Pessoal, hoje eu fui no cabeleireiro e ele se atrapalhou e raspou todo o meu cabelo na parte de trás. Olha só pra isso, eu estou calvo e o JP não pode descobrir de jeito nenhum. Eu não sei o que tá acontecendo com o McFly, mas faz um tempão que ele não sai mais de casa. McFly, eu tô com uma ideia de vídeo bem legal pra gravar lá no canal, você quer participar? Ah, hoje não vai dar não, JP, foi mal. Por quê? É porque hoje é o aniversário do meu cachorro. Eu nem sabia que você tinha um cachorro de estimação. É, pois é, agora eu tenho, que coisa, né? Ah, tá, e amanhã você tá livre? Amanhã? É, amanhã eu acho que eu vou estar gripado, também não vai dar. Foi mal, tá, até mais, sem trotudinha, tá bom? Até mais. Tá, tudo bem então, né, vou voltar pra casa fazer o quê? Eu consegui despistar o JP, por enquanto ele não desconfiou de nada, mas eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer isso. Eu não tô acreditando nessas desculpas do McFly, eu nem sabia que ele tinha um cachorrinho de estimação e muito menos que amanhã ele vai estar com gripe. Como assim? Não tem como programar que você vai estar com gripe, isso é esquisitíssimo. Aí esse problema da calvície tá me atrapalhando demais, eu não tenho coragem nem pra sair de casa. Já sei, eu tive uma ideia, eu vou ligar pra minha mãe e pedir ajuda pra ela. Quem sabe assim ela resolve o meu problema. Infelizmente o McFly não quer participar do vídeo, então eu vou ter que dar um jeito de gravar sozinho no computador. E o que é isso? Mãe do McFly entrou no mundo? Que estranho! Inclusive, eu acho que ela tá ali fora. Parece muito mesmo a mãe do McFly, até o jeito de se vestir, tem aquele colete laranja. Eu vou lá falar com ela, talvez saiba o que está acontecendo com ele, né? Boa tarde, moça, tudo bem? Ah, ah, oi, oi, tudo bem? Ah, você é o rapaz que grava com o meu filho, não é? Sim, sou eu, o JP, sou amigão do McFly. E assim, ele gravava os vídeos comigo, infelizmente ele não tá querendo aparecer mais lá no canal. Não sei o que aconteceu, inclusive deixa eu perguntar, né? Já que você é a mãe dele, talvez saiba de alguma coisa. Ah, sim, sim. Ah, o meu filho, ele me chamou aqui, mas eu não tô entendendo nada como que funciona isso aqui, eu tô bem perdida. Ah, eu acho que você nunca jogou Minecraft antes, né? Ah, não, não. Nunca. Ah, tá explicado. Não, não tem problema, eu te ajudo qualquer coisa, tá? O que você precisa? Alguma informação? Então, eu tenho esse mapa aqui, mas eu não sei ler essas coisas, eu tô toda perdida. Eu tenho que achar a casa do meu filho, ele me ligou, dizendo que precisava de ajuda, porque tava calvo. Carequinha! O McFly tá com calvície? Eu não sabia, ele não me contou, ele inventou um monte de desculpa, falando que era aniversário do cachorro dele, e depois ele disse que ia tá com gripe amanhã, enfim, então o problema na realidade é a calvície mesmo. É, eu acho que eu não devia ter falado, mas tá bravo comigo. Agora eu já sei o que tá acontecendo, mas eu vou fingir que eu não sei de nada, sei lá, qualquer coisa, assim ele não fica meio constrangido, né? Mas enfim, a casa dele fica pra lá, é aquela casinha ali, ó. Ai, ali, ali, aqui, aonde? Pra cá? Não, 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 pera, aí é o lago, aí é o lago, é pro outro lado, ali ó, naquela direção, tá bom? Ai, tá bom, meu Deus, eu sou muito atrapalhada. É, eu acho que você puxou pro McFly, quer dizer, o McFly puxou pra você, né, que é, você é a mãe dele, enfim, tá. Tá bom, obrigada por ajudar. Filho, toque toque, filho, meu maluquinho. Mãe, você chegou? Nossa, mãe. Oi, meu bebezão, o que que foi que aconteceu, hein? Deixa eu ver. É, mãe, nossa, a situação tá muito complicada, olha isso, olha isso. Deixa eu ver, ó, ai, desculpa. Ah, não, até não sei tanto analisado, não, mas... Ai, o que aconteceu? Você anda gravando vídeos demais, é, tá estressado, tá caindo o cabelo por causa disso? Não, não foi isso, foi cortar o cabelo de cedo, só que o cabeleireiro cortou errado, ele raspou demais, entendeu? E agora eu tô calmo, só que fala baixo, inclusive, deixa eu ver, eu vou... Fecha a porta, fecha a porta, é, pro JP não ouvir, né, você não contou nada pra ele, né? Ah, não, não, não falei nada, não capaz. Ai, ainda bem que você não contou nada pra ele, senão ele ia ficar me zoando o dia inteiro, mas que bom que tá tudo certo, é. Ai, sim, 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 é, não se preocupa, tá, não falei nada, não falei nada pro rapazinho de casaquinho vermelho, cabelo estiloso, tá bom? É, 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 é isso aí, ufa, ainda bem, mãe, você consegue me ajudar de algum jeito? Foi pra eles que você veio aqui. Ai, sim, sim, te ajudo, te ajudo. Ai, eu trouxe umas coisas primeiro, né, eu vim pra esse mundo aqui todo quadrado, e aí eu vi umas coisas e eu quero te dar, olha... Nossa, tem que ter roxa, de fogo, de água? É, eu quero ver você testar depois, eu não sei como isso funciona, mas eu acho que deve ser legal. Ah, valeu, mãe, eu vou ser sempre com os melhores presentes, né? Ai, meu garotinho bonitinho. É, mas só que se eu não resolver esse problema da calvície, eu não vou conseguir sair lá fora pra testar essas TNTs, entendeu? Ai, é verdade, eu sou muito atrapalhada, eu tinha esquecido, eu trouxe uma vitamina pra você, olha, pega. Vitamina? Isso vai resolver o meu problema? Com certeza, vai resolver direitinho, mas ele demora um pouquinho, tá? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa, enquanto ela faz efeito. Por que você não me mostra esse mundo, hein? Eu tô muito curiosa. Mostrar o mundo, mas aí eu vou ter que ser lá fora. É, hum, deixa eu ver. Você não tem nenhuma solução? Algum chapéu, alguma coisa? Deixa a mamãe procurar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Chapéu? Eu tenho, eu tenho, eu tenho um chapéu que tá dentro desse baú, se eu não me engano, deixa eu ver. Perfeito, vem aqui. É um chapéu que eu acho que dá pra disfarçar bem até, né? Ai, que bonitinho. Parece que você tem 10 anos de idade de novo. Ah, valeu, mãe. Agora é só tomar remédio, né? Isso, pode tomar. Tudinho, hein? Guti-guti. Nossa, é meio ruim, mas daqui a um tempo você falou que melhora, né? Uhum, vai melhorar. Agora me mostra, hein? Quero ver esse mundo. Nossa, mas é enorme, né? E bem quadrado. É, mãe, é uma hipótese. Boa tarde, pessoal. Ah, oi. Eita. E aí, JP, tudo certo? Tudo certo, McFly. E esse chapéu aí? É, o chapéu, né? É, mas é que eu nunca te vi de chapéu, você tá tentando esconder alguma coisa? Mas por quê? Não, não, não. Nossa, quase que eu esqueci, não era pra... Enfim, é... Nossa, e aí? Que emoção, né? A sua mãe tá jogando Minecraft. Quem diria esse vídeo aqui? Espetacular, que legal, né? Uma visita da mamãe aqui no jogo. É isso aí, nós três aqui fora e eu tenho certeza que ninguém tá disfarçando nada, hein? É, como assim, disfarçando, McFly? Não entendi. Não, eu tô falando, a gente tá aqui fora e ninguém tá disfarçando nada com o chapéu. O chapéu disfarçando? McFly, tem alguma coisa errada com o seu cabelo? Sei lá, você esqueceu de pentear? Por isso que você tá... Nossa, de novo eu toquei nesse assunto. Não, não, meu cabelo tá tudo certo. Inclusive, eu tô com bastante cabelo. Não tá faltando cabelo, não. Tá tudo certo, né, mãe? Fala pra ele, mãe. Ah, sim, sim. É que ele... Ah, tá com piolho. É isso aí. Piolho? Eu vou sair um pouquinho de perto. Vou me afastar um pouco. Não, não, mãe. Não fala que eu tô com piolho, não, mãe. Fala que tá tudo normal com o meu cabelo, por favor. Ah, não. Eu errei. Não é piolho, não. Como que é o nome daquela coisa? Ah, ele tentou fazer uma mecha no cabelo. Mexe não, não mexe não, não mexe não, mãe. Nossa, como assim, McFly? Que? Que história é essa? Você tá complicando as coisas, né? Você não tá me ajudando. O que que eu faço? Só fala que tá tudo certo com o meu cabelo, por favor. Ah, tá tudo certo. Ele quer testar uma coleção nova de chapéu. É, é. Ele quer fazer, aham. É, coleção nova de chapéu. Falando em coleção, olha quantos TNT eu tenho aqui, JP. Nossa, um monte de... Poxa, tem mais... O que que que... O quê? Eu tenho que fingir que não vi nada. É, 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 é... Eu já sei o que aconteceu, tá bom? Olha, não adianta você esconder essa calvície. Dá pra ver. Ali atrás, quando você virou, tá aparecendo tudo. Você tá meio carequinha aqui. Me explica essa história, tá? Eu não vou zoar, eu sou seu amigo. Tô aqui pra entender tudo, né? É que eu fui no cabeleireiro e ele raspou demais o que atrás e... Não era pra você descobrir, não, JP, não era. Eu tô, 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 tô triste aqui agora. Eu não sei o que fazer. Eu vou ficar aqui dentro, tá? Não, não é que foi. Não, filho. Não precisa. É, eu acho que eu vou embora. Eu não queria. Não, esperem. Ai, por favor, não queria. O meu tapete descobriu que eu tô calmo, mãe. Eu descobri que eu tô calmo. Ah, mas... Esse seu amigo, ele quis te ajudar. E depois? Eu te dei vitamina, seu cabelo vai crescer, vai dar tudo certo. Por que você não vai lá e conversa com ele, hein? Eu quero ver vocês gravando vídeos. Mas é que ainda não cresceu, mãe. Não cresceu isso. Eu vou ficar calvo pra sempre, será? Não vai, para de drama, você. Eu nem quero mais chapéu idiota aqui também, não. Eu vou jogar fora. Ah, pronto. Ah, não quero mais também. Tô, tô triste. Vai falar com o seu amigo, vai, vai. Consiga da mamãe. Você é um pequeno maluquinho e vai dar tudo certo. Eu quero ver vocês dois se divertindo, explodindo TNT e gravando vídeo. Tá bom, tô indo lá. JP, cadê você? Agora, eu vim gravar vídeo. Não tenho mais medo da minha calvície. É isso aí. Tá tudo bem então, Mcfly. Agora, você se acostumou já? É, eu perdi a vergonha. Eu sou um calvo com orgulho. É isso aí. Pronto. Tá bom, né? Beleza. Eu acho que a câmera tá no baú e a gente precisa adiantar alguns vídeos mesmo pro canal. Você disse que tinha algumas dinamites, né? Que você ganhou de presente. Ah, sim. Muito legal. Estão todos aqui. Só aí. Ah, perfeito. Então, a gente pode gravar um vídeo e explodindo essas TNTs, testando elas e tal. Eu acho que vai dar bastante visualização. O pessoal vai gostar. Inclusive, eles têm que deixar muito like, né? Não podemos esquecer isso. E pedir pra se inscrever no canal também e ativar o sininho. E ativar o sininho, ativar o sininho, lógico. Muito importante. É, tá. Eu vou colocar a câmera bem aqui. E... Tudo certo. Deixa eu só configurar os detalhes. Ô, JP, a minha mãe pode até ajudar ali na câmera, né? Começar a gravar, pausar, essas coisas. Ah, então... Ai, tem certeza? Tem certeza? Eu tenho medo de... Ah, mas não é tão difícil, não. Não é tão difícil. É só apertar o botão. Aí você pode virar a câmera também, se a gente sair do enquadramento. Sem problema nenhum. Acho que qualquer coisa a gente começa a gravar o vídeo de novo, né? Até ela aprender. Sem problema. Aham. Bora. Então tá. Ai, tá bom. Deixa eu ver. Ai, aqui? Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, eu vou começar falando, tá? É, um, dois, três... Ih, tá preparado, Vecfly? Eu tô, eu tô. E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o JP e eu tô com o McFly. Ai, espera, espera, espera. Arruma essa camisa. Arruma essa camisa. Tá toda desbotoada. Olha, arruma. Deixa a mamãe arrumar isso aqui pra você. Tá certo também. É que a gente grava assim mesmo. O McFly sempre foi meio desse jeito. Enfim, tá. Tudo certo. Tudo certo. De novo, né? Um, dois, três... E... Fala, galerinha do YouTube. Hoje eu tô com o meu amigo McFly, que... E aí? Ele tá calmo. Vai, vai, filho. Fala mais alto, vai. McFly! Não, mãe. Você não pode aparecer. Eu não posso. Eu tô atrapalhando. Ai, desculpa. Eu vou ficar quieta. Foi mal. Não, não tem problema. Ela vai aprendendo, né, McFly? É a primeira vez que ela tá ajudando a gente nas gravações. Então, acontece. Volta de eu falando. Volta com eu falando, tá? E aí, vamos lá? É, tá. Tudo bem. Vai lá. Então, no vídeo de hoje, a gente vai testar várias TNTs, né, JP? Fala aí. Isso aí. Tem muitas dinamites que a mãe do McFly trouxe de presente pra ele. E essas são novas, né? É... Pera aí. É... McFly. A sua mãe, ela devia estar na câmera aqui. Mãe. Cuidando do quadrado. Você tá fazendo o link aqui, mãe? O quê? Ai, eu saí. Ai, desculpa. Eu achei que pegava só vocês. Eu não sei como é que funciona isso. Eu tava vendo de perto. Tudo bem. A gente começa de novo. Não tem problema, não. Quer dizer, dá pra gente voltar dessa parte, né, McFly? É. Sem problema. Deixa eu ver. Olha, tem a TNT de água, a de fogo e essa roxa que eu não sei o que faz, JP. E eu também. Vocês fazem muitos likes? Gravam quantos vídeos por dia? É, por dia. É, a gente grava um vídeo por dia. Todo dia tem vídeo novo no canal. Ai, é assim? É todo dia? Aham, exatamente. Ah, não, 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 não. Pode parar, pode parar. É por isso que o meu filho tá ficando com olheira, tá ficando palha, tá ficando careca, tá ficando tudo. Não, 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 não. Vamos todo mundo parar, descansar. Ai, eu vou fazer um bolo e vocês vão comer. Não, mãe. Eu fiquei careca porque o cabeleireiro cortou errado. É, ele tá calmo por causa do cabeleireiro, né? Mas e essas olheiras? O meu menininho tá ficando pálido. Ele tá ficando todo... Ai, meu Deus. Eu tô, mãe, eu tô. Nossa, eu tô muito mal. O que? O McFly? A gente tem que adiantar os vídeos pro canal, senão nem de final de semana a gente vai conseguir descansar, né? Às vezes a gente grava dois vídeos por dia pra ter tudo adiantado na agenda planejada. É, eu acho que é por isso que eu tô careca, mamãe. Me tira daqui, por favor. Ô, McFly, o que é isso, seu preguiçoso? Vamos trabalhar aqui, ó. É, não sei, mas eu acho que inclusive chega por hoje, né? Mas chega, chega. Vamos pra casa, todo mundo. Vamos sair do Minecraft, né? Vamos parar de jogar e vamos comer todos. Eu vou fazer um bolo e se vocês quiserem mais coisas, eu também posso fazer. Tipo um cachorro quente ou uma massa com almôndegas. Não sei, vocês gostarem de comer. Olha, a gente até que tem vários vídeos adiantados pro canal, né, McFly? Eu acho que não tem problema a gente parar um pouquinho por agora, voltar mais tarde e gravar e se alimentar, né? Eu acho que é um bolinho, né? Todo dia que a sua mãe visita o mundo do Minecraft, né? Então, é... Eu acho que é bom a gente descansar. É, um pouquinho só. Eu acho... Eu também acho, mas acho que é bom descansar um pouco. Eu concordo com você. Ai, que ótimo. Venham, venham. O que que tá acontecendo com o McFly? McFly, só um segundo. Ô, McFly. O que foi? Eu acho que a vitamina fez tanto efeito que agora você não tá mais calvo e você tá com barba. Barba? O quê? Seu cabelo deve tá crescendo muito. Você vai ficar com um cabelo gigante daqui a pouco. Ah, olha. Olha, mãe. Eu sou mais careca. Eu sou mais calvo. Ai, o cabelo tá enorme. Deixa eu ver. E você tá com barba também? Barba? Não era pra ter barba, né? É, eu acho que... Eu acho que deve ser o efeito da vitamina, do remédio ali que ele tomou, né? Acho que agora vai crescer muito cabelo e até a barba, o bigode, tudo. Vai ficar peludo como um lobisomem. Não, 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 não. Eu acho que eu exagerei. É, eu acho que o remédio... Agora vai ficar peludo, não. Não, não, não. É, McFly, de calvo a super cabeludo. Enfim, eu não sei o que falar. Não, 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 não. Eu vou ter que cortar essa barba. É isso que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer isso. Até mais, tá? É, tá. Então tá, né? Bom, paciência. Ainda bem que você tá aqui pra ajudar ele, né, mãe do McFly? É, sim. Eu acho que eu vou ter que pegar a tesoura e fazer esse menino ficar com cara de menino de novo e não de lobisomem. É, porque senão ele não vai querer participar dos vídeos. Acho que ele vai ficar com vergonha, né? Era melhor ele calvo. Ai, ô, menininho. Menininho da mamãe, maluquinho. Atende a porta. Mamãe vai dar um jeito, não se preocupe, tá? É, tá bom, tá bom, pessoal. Até mais. Agora eu quero ficar sozinho um pouco, tá? Não, não, McFly, McFly. Então, se você quiser preparar o bolo lá em casa, McFly, quando tiver tudo pronto, você vai lá, né? A gente tem que... Tá bom, já vou, já vou. Vou dar um jeito de cortar, se você gostar. Até mais. Você não quer vir com a gente? Vem logo com a gente, McFly. Para. Eu sou seu amigo. Eu já vi. Você tá um barbudo. Não tem problema. Beleza. Vamos lá. Vamos lá pra casa. É bom de fubá, né, mãe? Isso, o que você mais gosta. Você quer que eu coloque mais alguma coisa? E seu amigo? Ele gosta de comer o quê? Ele não liga pras coisas, não. Faz só pra mim. Não, pode ser bolo de fubá. Nossa, vai ficar muito bom. Só pra mim. Só pra mim também. Não, eu também quero. Eu também quero. Para, McFly. O que que é isso? Só tá se achando. Só porque agora você tá com barba, né? Não tá mais calvo. Tá achando que você é privilegiado aqui. Não, não, não.